Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! Jê Ruivo tá ótimo! Jê Ruivo tá aí! Novinha, mostra o teu talento, mostra, mostra o talentinho, talentinho, talentinho. A quebrada tá sabendo, tá mamando gostosinho, mama, mama, mama. O DJ e o Danilinho, mama, 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 mama. O DJ e o Danilinho. Quando eu te conheci, eu não sabia da tua fama. O DJ que me falou, mamamos dessa piranha. Peguei seu WhatsApp, aplicativo do momento. Enviei uma foto mostrando o meu armamento. A novinha curtiu, me falou que tem o talento. Mostra o teu talento, mostra, mostra o talentinho, talentinho, talentinho. A quebrada tá sabendo, tá mamando gostosinho, mama, mama. O DJ e o Danilinho, mama, 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 mama. O DJ e o Danilinho. Novinha experiente, gosta muito do que faz. E sem mostrar os dentes, o Panamá jogaram mais. Ela engolho tudo e ainda pediu mais, pediu mais, pediu mais. Ela engolho tudo e ainda pediu mais, pediu mais, pediu mais. Novinha, mostra o teu talento Mostra, mostra o talentinho A quebrada tá sabendo Tá mamando gostosinho Mama, mama O DJ e o Danilinho Mama, mama, mama O DJ e o Danilinho Quando eu te conheci Eu não sabia a data fama O DJ que me falou Mama, muda essa piranha Peguei seu WhatsApp Aplicativo do momento Enviei uma foto Mostrando o meu armamento A novinha curtiu E falou que tem o talento Mostra o teu talento Mostra, mostra o talentinho Talentinho, talentinho A quebrada tá sabendo Tá mamando gostosinho Mama, mama O DJ e o Danilinho Mama, 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 mama O DJ e o Danilinho Novinha experiente Gosta muito do que faz E sem mostrar os dedos Pra não machucar ou mais Ela engoliu tudo E ainda pede um mais Pede um mais, pede um mais Ela engoliu tudo E ainda pede um mais Pede um mais, pede um mais DJ Ruivo, El Fenomeno O terror dos modinhas A quebrada tá sabendo Tá mamando gostosinho Mama, mama, mama